E aqui nós estamos usando mais de uma roupa em um cabide, e isso não é o certo de cada roupa em um cabide. Pô, haja cabide então, hein? É. Vamos, querida, se prepare. Boa sorte. Caraca. Se se achar babadeira, cai pra dentro do problema. Só eu e ela. Deixa eu e ela. Oi, gente, sou Camila Roçado, bem-vindo aí ao meu canal. Vocês vão acompanhar um pouquinho essa minissérie que eu vou apresentar pra vocês, organizando as minhas coisas, né, especificamente as minhas roupas, meu armário, e fazendo partes pra doação, e o que eu separo pro meu bazar. Se você gosta muito desse conteúdo, deixa muito like pra mim. Esse é o primeiro episódio, toda semana vai sair um episódio diferente. E se inscreve no meu canal e comenta aí o que você gosta de organizar na sua casa, se você é ou não é organizado. Aquelas dali são as que vão doar. Não. Também são sucos. Então vamos mexer naquela dali logo. Depois a gente vai levar da roupa. Esse aqui eu vou doar esse shot, porque senão eu nunca vou mais pegar dele. Velhinho, velhinho, velhinho. Então a gente já coloca uma caixa pra doação. É. Outro brilho. Vou pra prender aqui em casa. É. Tiago, Júlio. Tiago. Tiago. Su? Minha, minha. Todos os sapatos, todos os sapatos, aí coloca aqui, que aí depois a gente vê. Tem aqui. Tu não vai falar nada ainda. Tô falando, tu tá me cortando. Tira a perto de mim. Agora chegou a hora de ver o que eu vou doar, o que eu vou babarizar e o que é mesmo. O que a gente pode babarizar. Tá novo? Sei. Esse aqui eu vou doar. Pra esse pequeno aqui fez o sucesso quando usava. Gente, tem alguma coisa mexendo assim, não sei nada. A porta batendo. Ai, é o vento. Ai, que susto. Mas eu vi uma porta batendo. É, é o vento. Aqui venta muito, aqui em casa. O negócio que eu tinha soltado, eu procuro. Cadê a caixa? Aqui, tá aqui. A caixa pra costura, pra conserte. Tá aqui. Olha só que eu não vou usar. Tem a opção de ser cabide ou gaveta. Aí a gente vai analisar. O que que você tem mais pra cabide. Se cabe tudo, né? Uhum. Quando o seu armário é de madeira boa, a gente pode colocar também. As calças dobradas na gaveta. Boa, mas velho. Eu vou botar de doação. Minha, minha. Essa aqui é? Minha. Não, não. Depois até a gente pode esquecer. Ah, isso aí já é da doação. É a caixa. Essa aqui é da doação. É. Essa já é a caixa da doação. Ah, então põe aí. Dona. Mas tem um... Não, mas aqui não cai. Não dá, tá cheio. Pode ser uma maior. Cadê a outra? Aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Vai ver. Aí, vai esquecer. Isso. Tá fechado embaixo? Tá. Essa aqui não é doação, não. Isso aqui é o bazar. Isso aqui é só tirar o bazar. Pode botar de roupa daí. Aqui, eu boto aqui. Esse aqui é doação. Esse aqui é o bazar. É o bazar. Isso aqui também é academia, né? É. Gente, ó. Peças novíssimas, nunca usada, pro bazar. Fiquem atentos na próxima edição. Já, já. Conseguimos aqui dar uma ajeitada. Vai ter moda praia, amor? Praia? Vai, tá aqui. Biquíni. Uhum. Calça aqui, né? Calça. Se parar um monte de biquíni para... Não, no bazar. É, pô. Porque tem muito biquíni aqui. Tu nem usa mais, pô. Uhum. Biquíni bonitos. Óculos, então. Por quê? Por quê? O uso. Manchada. Porra aqui, babada. É, mas tu tá sempre pegando, mano. Quando eu fui pintar o cabelo... É, melhor se tu te fazer. É, pode... Tá sempre fazendo stories. Aí tu tá com a blusa manchada. Não sei se você liga. Quer começar pela parte mais organizada do armário, que é essa aqui? Pode ser. Que é onde eu boto as calçadinhas. Aí essas gavetas eu divido pela roupa de dormir e lingerie. Essa aqui. É. Aí... Pode abrir. Calma, vamos colocar essas coisas pra cá. Mesmo aqui, não. A gente coloca as coisas pra cá. Tá. Pra poder esvaziar esse espaço pra gente poder colocar tudo pra cá. E o Thiago tem o quê, Thiago? Eu tenho... Essa caixa aí. O Thiago, coitado. O dia que eu me mudar é igual o Chaves. É só um pedaço de pau e um... O Thiago, eu acho que nem mora aqui nessa casa, gente. Porque assim, né? Não, ele tem uma outra bolsa de roupa lá no estúdio. É, um saco. Uma bolsa de roupa. Então, a roupa do Thiago que fica dando a bolsa, gente. É a bolsa de roupa. Tem caixa aí, vamos lá? Vamos fazer a limpeza. Isso aqui vai permanecer. Nossa, permanece. Permanece. Isso aqui é casada. Essa calça preta vai um pouquinho o bazar. Qual, Cristian? Essa aí, de lixinha branca. Isso aqui é calça. É. Calça. Acho que eu vou dar essa vermelha também. Vou dar essa vermelha pro bazar? Não, essas duas aqui, ó. Ah, tá. Pro bazar. Essa pro bazar. Essa aqui eu uso pra gravar. Bazar. Aquela ali tem que ter um valor especial, que foi que tu foi peliana com ela. É. Que isso aí, gente. Tem que falar, ó. Essa aqui, a gente já foi peliana com ela. É. É, até que... Não, tudo calça, a pantalona. Calça. Tudo esse calço. É. Falei pra vocês, eu sou organizada. Acontece. Aí, ó. Tudo branco. Acontece que o Thiago... Não, pra eu não colaborar. Nem Thiago, nem Júlia. Eu fico bagunceira. Thiago mexe nas roupas dela. É. Ficando feliz, porque ela não é totalmente bagunceira, gente. Olha só. Viu, gente? Ela coloca o conjuntinho num cabide. Separadinho. Sem um cabide pra cada coisa. Exatamente, ó. Eu falei pra vocês, confia em mim, não sou bagunceira. Bagunceira em processo. Quer dizer, eu sou desorganizada, mas odeio bagunça. É, ela é bagunceira em processo de organização, né? Isso aí. Tem que saber, pô. O que é doação? Doação já tá na caixa ali. Olha lá, ó, que onde tá a gente coisa. Não, é pra gente ver o que vai doar, o que vai ficar. Meu Deus. Isso aqui é isso agora. Não tem uma peça lá, tem duas. Tem um pé, ó. Deve tá na outra caixa, na outra bolsa. Tenta a bolsa aqui. Viu? Tenta a bolsa. Isso aí foi o que eu usei no nosso chá de casa nova. Olha quanta roupa. Isso é porque a gente nem começou a esvaziar uma portinha de armário. Vamos mostrar o que fica aqui embaixo. Tá. Você veio bem enrolhar o que a gente tá fazendo. Ela vai fiscalizar. Tá bom, filha, tá bom. Vai, vai, vai. Calma. Agora é pra gente ficar ali. O quê? Os pelos. Ah, meu amor, aqui. A dona da dos pelos. Porque é só ela que sobe. Então o tom dos pelos tem que... É dela. Não é do bruto, nem do tom. Ela tem muito pelos, né? Porque é só ela que sobe. É a minha velhinha de mamãe. Tá com a remela? Com a remelinha, mãe. Oi, tia, me dá um beijinho aí também, tia. Agora o meu nome deu. Vem cá, vem. Dá um cheirinho aqui. É todas as pretas. Todas essas pretas. Vê essa aqui que eu tô usando. Tá cheia. Ou se é o meu cupom. É Camila Ross, né? Isso, Camila Ross. Ai, meu Deus. Essa é toda blusa de viagem que eu comprei em viagem. Ó, a bazar não tem como... Ah, essa aqui que ela foi nele antes. Gente, maravilhosa. Que famosa. Olha essa, gente. Azul. Essas blusas assim que tem bazar, geralmente é dos funcionários. Dos funcionários, né? A Camila fica igual o debutante. Troca de roupa de meia e meia hora. Deixa o like pra minha mãe. Ela voltou, ela voltou. Voltou. É, de... Essas daqui que estão escrito bazar, produção, tudo guarda, né? É. É pro bazar. Do bazar. Que usa. Guarda, né? Claro, na camisa do Vasco eu tenho. Você pode jogar fã? Não. Eu falei que algum defeito você tinha que ter foi quando eu vi a camisa do Vasco. Vasco. Sampa de dormir. Aqui é roupa de dormir. Aí a roupa de dormir, bota na primeira gaveta. Quer botar junto com o Angiria? Não, tem muita coisa. Tem muita coisa? O Angiria. Chitinha também. Pronto, fechou aqui. O Angiria. Categoria o quê? Pra vender lá outono, inverno, verão? Essa aí é doação, porque manchou. Doação. Mas tá novinha. Doação é? Ai, come z-bags, ó. O Dami não me desfaça. É bom de trabalho. Afetivo. Afetivo. Calma, se vocês estão assistindo até aqui, não deixou o like pra minha mãe e se inscreveu no canal dela. Se inscreve aí no canal. Se inscreve. Pô, minha mãe tá aqui dando o maior duro dobrado. Tô aqui ajudando ela também. Entendeu, gente? Se inscreve aí e deixa o like pra eu tadinha. Tá fofadinha ela aqui no YouTube. Ai, gente, se inscreve. Não, vou separar pra dar pro Júlio, que o Júlio gosta de corda pra amarrar o short dele. Depois o sol de casa fica. Já enchemos uma caixa enorme de roupa pro bazar e roupa pra doação tá ali, ó. É, gente. Sobrando cabide, ó. E ainda não a sacou o guarda-roupa. Não, e nem tem o estúdio, amor. Esse aqui tem o Tiago, aqui nesse guarda-roupa, no casaco, gente. Não, e tem aquele cabide ali também, que ele usou ali, é dele. E tá bom, é essa? Na frente, na frente, aí, florido, estampado. É dele. E, gente, também é dele? O resto é tudo ali. Não, meu. Meu. É a roupa do Tiago, onde fica? Não sabemos, ainda não descobrimos. O Tiago não mora nessa casa. Mora sim. Eu nunca morei. Eu acho o meu ferro de passar. Calma aí, fala, Júlio. Porque ele sumiu. Ah, seu ferro de passar sumiu. E com certeza foi o Tiago, né? Não, aí eu não vou culpar ele. Porque quem é o último que usou foi o Gustavo, meu amigo, tá? Sumiu com o meu ferro de passar. Não sei o que está aqui, é pra doação. Gente, está bagunçada porque o Tiago bagunça. Também. Está amarrotada porque o amigo perdeu o ferro. Perdeu o meu ferro. Então, assim, tudo não é culpa dela. Não, não é. A Chavila não tem culpa de nada. Ela é inocente. Ela é inocente, é culpa dos outros. Isso aí. Isso aí. O que vocês estão fazendo? A gente está fazendo a contabilidade pra saber quantos cabides a mais você vai precisar. Isso, porque aqui nós estamos usando mais de uma roupa em um cabide. E isso não é correto. O certo é cada roupa em um cabide. Exato. Pô, haja cabide então, hein? É. Isso, querida. Se prepare. Boa sorte. Caraca. É, tá tirando foto pra quê, amiga, isso? É pra fazer o antes e depois. Pô, aqui. Olha que antes delicioso, maravilhoso, gente. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Isso é porque elas não arrumaram. Só dividiram por setor o que vai ficar com a cada coisa. E aí no próximo episódio vocês vão acompanhar a gente comprando os itens de organizador. Mas, gente, fala sério. Olha só, pro primeiro dia... Gente, comenta aí, não tá feio não? Evoluímos muito. Evoluímos bastante. Foi, foi. A evolução do cara foi um dia. Tem as caixas ali tudo separadinho. Mas tem que eu tô de mudança. Ainda tem um... Lá, estúdio. O estúdio. Ainda tem aqui, de baixo da cama. Vamos agora virando, de baixo da cama pra ver o terror. Força. Fala sério. Fala sério. Tá organizado? Tá. Eu falo. É porque é no W, gente. Eu durmo e falo assim, ó. Gente, eu conto ou vocês contam? Eu conto ou vocês contam? Eu acho que a Camila é imudida. Gente, olha assim, ó. O casaquinho dentro do saco. Vamos abrir, vamos abrir pro povo ver. Poxa, tá super organizado, gente. Senhor. Tudo coisa velha, ó. Deu demonstrando isso no meu YouTube. Gente, quem não tem um... Travesseiro babado. Um travesseiro babado, um travesseiro amarelado de guardar. Fala sério, ó. Esse tá branco, esse é novo. Esse tá branco, esse tá branco. Esse é novo. Amo esse dedão. Ela tá fazendo uma desfazinha. Agora ele vai cobrir os moradores de rua, né? Isso. Vamos pensar nos moradores de rua. Estão passando frio aí. Isso aí. Aqui temos agora os armários, onde eu guardo produto de cabelo, bolsas, perucas e bolsas. Aqui tinha minhas jaquetas, que foi lá pro outro quarto. Ah, sim, que a gente arrumou lá. É. Isso, aqui também, leva de cabelo. Tá cabelo, acessórios, né? Gente, tá muito organizado, hein? Ó, viu? Essa parte tá... Não tá tão ruim assim. Nossa, que esperança de um quarto pro outro. Mas é que a gente falou assim... Vai começar a bagunça, vai, né? As gavetas. Ai, meu Deus. É só elogiar. Aí a roupa de academia. Pra eu ver, né? Toda roupa de academia. Lá também? É. Ah, tá vendo? Pelo ali, precisa autorizar. Isso aqui também tem roupa de academia. Vê o que eu vou fazer. Isso aí são utensílios, coisas ruins. Baguncinhas. Bagunças também. Isso aí é roupa da Drica. Tá até hoje aí. Pronto. É, vamos lá. Partiu. Partiu outra etapa. Tá aqui. Do lado do celular. Jesus. Meu próprio cara. Isso aí são aquelas bolsas, né? Que é... Tá guardando aquele saco. Isso aqui. Isso aqui. É tudo bolsa, gente. Mas bolsa de quê? Bolsa de usar? Bolsa, bolsa. Bolsa de papel, bolsa de loja. E por que que você gosta? Porque eu acho... Gente, dá pra utilizar. Pode fazer a metade dela? Tirar um pouco e deixar guardar só um pouco. Gente, que todo mundo usa a bolsa em casa. Mas é muita bolsa. Tem bolsa, tem caixa de bolsa, tem saco de... Não, o saco de bolsa tá ali, ó. O saco de bolsa, saco de bolsa. Gente, eu nunca vi alguém que tem uma caixa organizadora que compra a bolsa. Viu? Agora vocês viram, Mara? Tem que ter uma mania. Uma caixa organizadora de bolsa. Tem outra caixa organizadora ali em cima. De bolsa. Não, não sei. O que que é? Você vai ter que pegar pra ver. Deixa eu pegar a lascada. Vamos ver o que que tem na caixa. Vamos lá. Olha lá, vamos ver. Brinquedo? Não. Meu Deus. Sabe qual o problema? Que eu acho que tem caixa aqui que não tem óculos. Nenhuma tem? Por que que você guarda caixa de óculos? Eu não sei, gente. Só eu tenho que comprar aqueles porta-óculos. Não tem, não tem, amiga. Tô falando pra tu. Eu guardo porta-óculos sem óculos. Os óculos... Olha que loucura. Eu boto ali na minha gaveta da minha penteadeira. Fica tudo arranhando. Eu guardo... Enchei de porta-óculos. Gente, a pessoa é acumuladora demais de bolsa e porta-óculos. É, um pouquinho. Você ganhou um armário aqui. Isso aqui agora é teu. Olha só, o pobre do Thiago ganhou um armário. Não, um armário não. Ele ganhou um terço e um armário. Ganhou duas portas, ó. Tá aqui, aí em cima, ó. Aqui, ó. Vai ser seu. Vai ser seu, vai ser seu. Porque o resto é dela. Obrigado, meu Deus. Vou ajudar o pai, meu espírito. O resto é o óculos dentro da caixinha. Pra quem só tinha uma cômoda e uma bolsa. E cômoda, e cômoda. Esse livro aqui é teu. Agora eu descobri que tu reclama do corpo. Porque ela tá lendo o livro, Dietas para as Almas. E tem que ser pro corpo. Tá lendo o livro errado. Aqui, ó. Dieta pra alma. E pro corpo não tem dieta. Porque a gente faz de dentro para fora. É isso, é isso. Entendeu? Mas tá lendo o livro errado. Ou um óculos de parabrisa, né? Parabrisa de carne. Custa o filme e tudo, ó. E os cílios invertidos. Os cílios invertidos. Vou botar um limpador aqui, ó. E os cílios invertidos. Cadê os cílios invertidos? Sei lá. Gente, isso aí ficou gravado. Gravada mesmo, amor. Cadê os cílios invertidos? Cadê os cílios invertidos? Aqui? O que é isso, cara? Isso é óculos de série mesmo? É. Como é que é um óculos de cílios invertidos? Assim, ó. Isso é um óculos de cílios invertidos. Meu Deus. Cílios invertidos. É sério? Sério? Sério, sério. Coisa de... Brogueira. Camila Rose. Camila Rose. O meu cupom não achei. Fica um cílios pra cima e outro pra baixo. Os óculos sem caixa? É, também tem isso. Se eu vender um óculos, vou vender um óculos sem caixa? Ela tá na caixinha. Não, tá. A caixa é ela. Escolha os óculos que você vai vender. Ele bota na caixinha já e bota na caixa no bazar. E aí, quando eu não for vender? Você guarda? Ele joga fora as caixinhas? Não, você guarda. Ué, a gente não usa óculos? Não tá dentro da gaveta? E por que você tem que ter a caixa? Porque a caixa tem que ter. Eu vou jogar a caixa fora. Gente, mas a caixa não guarda nada. Deixa eu levar pra rua, amiga. Dentro da bolsa aí, bota a caixinha do óculos. Vou fazer uma pergunta. Hoje, você faz isso? Mas eu não vou jogar na caixinha fora. Arruba uma ideia aí pra caixinha dos óculos. Estamos aqui, ó, já na finalização. Apesar que tem algumas coisinhas aqui. Mentira! Estava atrás das caixinhas de sapato. Achei o ferro! Achamos o ferro, né? Achamos. Graças a Deus, que os aparentes estavam escondidinhos, tadinho. Estava atrás das caixinhas. E aí, eu achei que, meu Deus, fizeram a ESA com o meu ferro. Assim, gente, estamos na reta final. Depois de ter colocado item a item onde vai ficar. Nós estamos fazendo aqui a anotação, igual fizeram lá no outro armário. Pra poder estudar. Explica um pouquinho mais sobre o que faz essa aí. A gente está fazendo uma análise do espaço que a gente vai ter pra trabalhar. Então, a gente já setorizou, mais ou menos. Agora, a gente vai ver se a gente vai precisar comprar caixa, comprar cabide. Ou a gente vai guardar cada coisa. Se realmente o lugar que a gente colocou agora é o melhor lugar pra poder facilitar o seu dia. Se não... Isso aqui ficou o armário do Thiago. Ah, é? O Thiago ganhou. Ganhou o armário. Todo dele. Dali até ali. Dali lá em cima. Lá já é meu. Então, gente, o dia foi bastante produtivo. Conseguimos fazer bastante coisas, né? A Camila é uma pessoa completamente desapegada com o relacionado à roupa. Porém, nós tivemos algumas surpresas. A Camila guarda papel, caixa de papel, caixa de papel, bolsas, bolsas de papel, bolsas de plástico. Ela é acumuladora com bolsas, gente. Vocês acreditam nisso? Eu nunca vi isso na minha vida. Isso nos surpreendeu. Porém, é uma pessoa, assim, muito desapegada com relação à roupa, gente. Foi maravilhoso trabalhar aqui hoje. É só o início. Nós temos um processo evolutivo aí pela frente e vai dar tudo certo. Próximo episódio, nós vamos pra rua comprar os itens organizadores. As caixas organizadoras, cabide. Tudo bem bonitinho pra ficar tudo bem ok e fácil pra Camila. Bom, pessoal. Hoje a gente, né, terminou a triagem aqui na casa da Camila. Separamos tudo. Vimos tudo. Desabamos, literalmente, todo o guarda-roupa dela. Desde as roupas até os acessórios. Separamos tudo bonitinho. Descartamos muita coisa. Tanto pro lixo quanto pro bazar. Então, quem for pro bazar já fica ligado aí que tem muita coisa pro bazar. Então a gente separou tudo. Categorizou tudo. Tudo bonitinho. E, assim, na próxima etapa a gente vai realmente dobrar tudo certinho. Colocar nos lugares pra facilitar o dia a dia da Camila. E vocês verem aí, acompanhando ela, como vai ficar mais fácil pra ela se arrumar, fazer os looks, gravar os vídeos com vocês. E, assim, a Camila, ela disse que era desapegada, né? É um pouco. Mas pra alguns itens específicos, ela, assim, tem um amor muito grande. Capa de óculos, sacola de loja. Coisas que as pessoas geralmente não têm. Mas pro restante, foi super de boa. Ela desapega. Então, acho que é por isso que vocês do bazar acabam aproveitando muito. Porque ela desapega tranquilamente. Então, eu acho que pro primeiro dia foi bem legal. Foi bem produtivo. Ela participou bastante com a gente. Ativamente ajudou. Então, é isso. No próximo episódio a gente se vê. Eu... Foi uma experiência nova pra mim. Porque foi a primeira vez que eu fui com elas e vim com elas fazer algo. Então, eu vim mais pra aprender do que fazer. E gostei bastante. Aqui tem uma vibe super. Camila é super alegre. Deixa a gente bem à vontade. O espaço dela... Era uma pessoa que já é mais organizada. Tem as coisas em seu devido lugar. E, então, assim, acredito que na próxima vez que nós viemos, já botamos algumas coisas no lugar. Vai ser mais tranquilo. Porque vamos só botar as coisas no lugar. E agora vamos esperar que ela mantenha. Olá, tesudas. Esse aí foi o primeiro episódio. Né? Desse tour que eu vou mostrar pra vocês. Da organização da minha casa. Contratei a equipe do Organize. Os estados e as meninas estão ali na tela. E, assim, me surpreendi porque eu descobri que eu sou louca por guardar caixa, gente. Eu não sabia disso. Papel, sacola de loja, entendeu? Papel de... Bolsa de papel. Não sabia. E eu tinha uma caixa organizadora lotada de bolsa dessas. Lotada. E eu também descobri que eu tenho muitos óculos. Jesus. Acho que eu tenho mais óculos do que roupa. E eu... Aí é isso, gente. Então, a minha cara é essa de acabada arrasada. Hoje o meu dia todo foi isso. Ajudando as meninas. Orientando. Botando a mão na massa também. E espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar esse primeiro episódio. Caso você goste, né, de assuntos de casa. Se você gosta, deixa muito like. Se inscreve aí no meu canal. E até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.